Feliz sábado, xalão. Aqui é a minha vitamina. Com couve, esterilizei no vinagre. Estrelinha ainda vi. É, couve, gambele, linhaça, amêndoa, uva passas. Aqui já cozinhei feijão, com legumes, o estalo da couve, para não jogar fora, né? O estalinho da couve, feijão preto, cenoura, temperado com alho, alho refogado. E assim, né? Cuidando da saúde, porque é o bem maior na vida, né? Temos que nos cuidar, amém?